Saudações, minhas senhoras, meus senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas não passam, geração 21 TV, é apresentado por Delmax de Meca, é o Pedro, é quem está a capurar as imagens, e a hora limitada está a dar o suporte ao nosso programa, a geração 21 está transmitida com muito gosto, estamos aqui com este jovem que na semana passada criou um vulco-vulco agitou as redes sociais, por sinal, eu não sei quem vazou, porque só eu vi na página da geração 22, assim como na página do Delmax de Meca, agora, quem vazou a conversa, eu não sei, apenas o que aconteceu, circulou uma informação em que dava conta de que não, ele está a ignorar a possibilidade da existência dos reis, ele está focado no trabalho, está focado no trabalho, e que não está preocupado se há quem é rei, quem não é rei, e chamamos, fizemos questão de chamá-lo para melhor explicar o que está por detrás disso, então, é Tayo Álvaro, Tayo Álvaro, Tayo Álvaro, parece que também é nosso cunhado esse, Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa, eu cumprimento aos nossos fãs, e fiel aos telespectadores, assim como aos seus, Obrigado ao Delmax, obrigado a todos os telespectadores, espero que vocês curtam a entrevista, vai ser uma entrevista calma, simpática, vamos falar de muito trabalho, já? Vamos falar de muito trabalho, já, por sinal, não tem muitos meses em Nampula, já fez boas amizades, e até já pensei em casar em Nampula, Tayo, Tayo! Essa questão é um pouco controversa, e um... Por que que achas que é um pouco controversa, pô? Não, porque eu sou uma pessoa que gosta de manter assuntos... No sigilo? Privados, no modo privado mesmo, exato, aqui vamos, acho que o mais importante para nós agora é falarmos do trabalho. O mais importante é falar do trabalho, e falar do trabalho. Tayo, recentemente divulgou a música com o Mr. Ama, acho que é todos unidos. Sim, sim, todos. Unidos pela nação, Unidos pela nação é o título. Ok. Unidos pela nação é o título. Exato. E aquela música sai num momento em que houve aquela, se não estou errado, em Naufrágio, né? Num momento de Naufrágio, como é que foi? Quem criou essa ideia? Será que foi o Mr. Ama que decidiu entrar em contato com o Tayo, ou a equipe do Tayo Álvaro, porque entrou em contato com o Mr. Ama. A ideia surge por conta da responsabilidade social que nós temos em mente, que os artistas têm ou devem ter, Exato. Porque são os artistas responsáveis pela influência de maior parte dos jovens. Então, se nós passarmos a imagem de que nos preocupamos por uma nação mais sã, mais saudável, por uma nação mais segura, acreditamos que vamos poder fazer uma sociedade do amanhã melhor. O artista tem esse poder de influenciar hoje. O artista tem esse poder de influenciar, e por se dar, como é que está a ser recebida aquela música? Bom, os números na internet são bons. Bom, tenho dito, os números na internet. Pois, pois, nós estamos a trabalhar de forma profissional. Ok. Nós temos, nada do que nós fazemos é por acaso, ou estamos a adivinhar ou algo parecido. Estamos a trabalhar mesmo, a sério. Então, sabemos que quando nós colocamos alma, quando nós colocamos conhecimento no que nós fazemos, é possível que as pessoas apreendam algo, se identifiquem com a nossa arte. Exato. O objetivo é esse. Então, é muito bom sentir que estamos a ser bem recebidos, porque as pessoas se identificam com a mensagem. As pessoas se identificam com a mensagem. A primeira participação em Nampula foi com o Mista Ama, e, por sinal, deu a conhecer das suas plataformas que a Caminho está a vir um monte de trabalhos. Estão a vir músicas, estão a vir vídeos, clipes. Sim, sim. Então, nós gostaríamos muito de saber. Vamos lá falar um pouco. Como é que está a ser a organização, ou, quer dizer, a materialização dessa música, ou dessa obra, assim, do Tayo Álvaro? Será que está para lançar EP ou vai lançar músicas a solito? Bom, eu, geralmente, esse tipo de respostas para essa pergunta, eu deixo muito para o meu manager, porque ele é quem gere tudo, questões de lançamento e tal. Exato. Mas, é claro, nós vamos lançar muita música. O que as pessoas têm que saber é que nós vamos lançar muita música e eles vão poder ver os vídeos das músicas. Exato. Exato. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Mas, agora, quanto a se vamos fazer o álbum, se vamos fazer o EP ou o single, isso deixo muito para o meu manager. Ok. Ele é quem decide. Então, para já, está para lançar vídeo, clipes, intitulado para o título ou a música que... A música que vamos lançar o vídeo, clipes, agora, é Tamo a Deixar Moleques, que é uma pizomba, hoje, também. Pizomba. Ok. Já, filmamos semana passada, semana passada, não é? Já, filmamos na semana passada e vamos lançar o vídeo. Acredito que as pessoas também vão poder deliciar desse Tayo Álvaro que faz que zomba. E que tal, em termos de expectativas, o que o povo deve esperar do Tayo? Bom, o que o povo tem... Relacionado à música, né? Relacionado a esses novos trabalhos. Sim. Bom, o que as pessoas têm que esperar do Tayo, da Ex-Beta, é muito comprometimento com a mensagem. Ok. Nós sabemos muito bem o que nós queremos levar para as pessoas, em termos de... Nós queremos agregar valores culturais às pessoas, valores em que, se um filho conseguir colocar uma música nossa, tocar na sala com os seus pais, os pais puderem ouvir a música com os seus filhos e a música passar alguma mensagem para os dois. Então, o que nós queremos mostrar para as pessoas é que a música está muito ligada à mensagem e pode mudar mentalidades. A música jovem fica muito no sentido apenas, que é no sentido romântico da coisa, e só amor, amor, amor tratado da mesma forma. Então, acho que estamos numa fase em que precisamos mudar, precisamos ouvir novas coisas, precisamos ouvir coisas reais, coisas que acontecem além do amor. Não que o amor não aconteça, também canto sobre o amor, mas há outras responsabilidades artísticas além do amor. Além do amor. Sim. E essa música é atoa ou fez compartilhação com um artista? Como é que é? A música estamos a deixar moleques, fiz sozinho. Ok. Fiz sozinho e pronto, toda a composição, a produção foi do Angelson Beat. Ok. Grande abraço. Angelson é o meu primo, Angelson. Ah, é? Não sabia disso, pô. Vou ligar para ele. Estamos dois anos juntos na mesma casa. Ok, ok. É um bom tipo, por acaso. É um bom produtor humilde. Exatamente. Pela cultura, e há. Marinho por rei. Pois, pois. Ok. Puta, emburra lá tua bola. Quero voltar a balar. Sim. Vê-se como somos educados, não é? Exato. Então, vamos lá. Falamos de música, que está a caminho, mais. E a questão que, se calhar, iria passar assim de forma despercebida. Quando nós divulgamos, através daquela primeira entrevista, quando nós divulgamos aquela música como animais, pois. surgiram alguns internautas, uma parte de seus seguidores, não sei se são realmente seus seguidores, ou são pessoas que decidiram e diziam que aquela música, aquela instrumentada é plágio. Então, então, gostaríamos muito de saber, de primeira mão, com o Taiwa Alvaro, o que aconteceu? Pô, na verdade, não é muito plágio, isso é uma coisa que, no mundo globalizado, onde nós nos encontramos, nós buscamos inspirações em vários estilos, em vários cantos do mundo. E a internet, principalmente a plataforma YouTube, nos permite ter acesso a beats free, entende? Então, tu podes pegar um beat free na internet e reproduzi-lo, colocar, tipo, aquele só pega os acordes e coloca na tua inspiração, a tua criação, entende? Agora, aquele que achar que tem provas suficientes, tangíveis, para dizer que o beat é plágio, pode trazer. O beat é licenciado, bem licenciado. Em outras palavras, estás a dizer que aquela música, ou aquela instrumental, é original. É original. Contar a Álvaro, não plajeou nada. Não, não. Combro, quem produziu aquela instrumental? A instrumental que produziu foi o estúdio Timbila Records, ok? De Maputo. E a Foranis que produziram. Ok. Ah, 2024, parece que é um ano de muito sucesso. Ah, não acho que... Que assim seja. Não acho que já dá para, pelo menos, perguntar-te como é que avalia-se a música, mantém a... Já que estás aqui, estás aqui porque estás a viver o seu dia-a-dia. Pois. Então, a sua presença é notória e algumas pessoas já estão a comentar, já estão a escrever seus nomes nas redes sociais. Então, gostaria de saber como é que está sendo a música, segundo a avaliação do o que o Álvaro faz. Bom, eu acredito muito que a arte é uma coisa original, né? É uma coisa... Quer dizer, eu posso criar algo hoje, né? Feia ou bonita é arte. É uma criação. É alguma ideia, entende? Então, há opiniões diversificadas. Cada um tem a liberdade para dar a sua opinião. A música não tem a... Está original, como sempre esteve. Ok. Sempre teve grandes ídolos, né? Como quais? Você conhece artistas daqui? A Zena Bacar, por exemplo, a falecida da Zena Bacar. Ok. Quer dizer, eu cresci a ouvir na minha casa, minha mãe. Mas conheces alguma música? Não, não vou... Não posso dizer que decorei ou alguma coisa assim, mas conheço ela, conheço a trajetória artística dela toda. Conheço a influência cultural que ela teve na indústria musical moçambicana. Exato. Ok. Então, falar da... Eu não sou a pessoa ideal para falar da qualidade ou não da indústria musical nortenha. Mas eu, particularmente, tenho todo o potencial e todo o conhecimento para falar do trabalho que eu posso fazer para a indústria musical nortenha. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o que? Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor o médico. Seja bem-vindo ao mais consultor o médico. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Falou da Zena, Bacar, fora da Zena? Conheço o Messias Maricoa, conheço o Eizi, conheço o Jeezy, conheço o Mistahama, conheço a Dama Ija, conheço muitos artistas, conheço muitos artistas. Muitos artistas. Pois. Agora, como é que tem sido a sua relação com esses artistas? Fora do Mistahama. Mistahama, se não tivessem boa relação, não teriam aquela participação. Mas gostaria de saber já com os outros artistas, como é que está sendo a sua relação? Eu não sou uma pessoa que faz muito amizades com artistas, só por serem artistas. Ok. As amizades, tenho boa relação com todos que eu encontro, porque tento ser educado culto. Saúdo-os, não tenho problema com ninguém, mas não vou dizer que sou amigo de todos, porque conheço os meus amigos, está vendo? Conheço os meus amigos, então não sou uma pessoa que tem relação com muitos artistas, mas a relação que tenho acho que é de profissionalismo. Quer dizer, quando temos algum tipo de trabalho, a gente executa e pronto, é por aí. Mas tenho a amizade de amigo, de contar coisas privadas, não tenho assim amigos artistas ainda. Já o que se pode esperar do Tayo, para já trabalhos futuros, não é? Muita música, muita música, muita qualidade, muito profissionalismo e eu sempre digo, acima de tudo, mais do que música, nós temos muita mensagem. Muita mensagem. Vamos lá, pode fazer aqui, pelo menos, vamos lá, pode fazer uns, vamos lá, até um minuto, eu acho que é máximo, né? A música, é moleque, né? Moleque. Ok. E essa palavra moleque, significa o que é? Criança. Ah, moleque é criança. Inadulto. Ah, ok. Pois, pois. Então, vamos lá, podes cantar um pouco essa música, só para, como sabe, as pessoas não gastarem megabytes de graça, né? Porque às vezes, quando eu posto uma música, as pessoas começam a falar, se eu soubesse, nem haveria de clicar esse vídeo, então, por isso, gostaria que deixasse pelo menos um minuto, né? Ok. De um moleque, se quiser, depois de acrescentar. Vai remixando, vamos fazer de conta aqui, estamos no estúdio. Ok. E, ah, fica à vontade, mano. Vê assim. Mas se organiza, esse teu problema de ter várias, já passou da moda. Se tu queres curtir, chilar, amor e viver na fara, acredita, estou farta, eu já não estou para dramas. Mas, por que o meu coração tem outros planos. Ah, acho que já dá para sentir. Aí no coro. Estamos a deixar moleques. Exato. Estamos a deixar moleques. Se tu não és maduro, então estamos a deixar. Não tens plano, então estamos a deixar. Deixa moleques. Deixa moleques. Por sinal, tens uma técnica vocal, tens uma forma de cantar única. Não sei de quem me puxas mais, estás de parabéns. Falando em puxar, alguém desfires. No mundo? Artístico. Ah, no mundo artístico? Ok. São muitos, são muitos. Eu falei da Zena Bacar, ouço muito. Mas nas suas composições, é uma mistura de quantos artistas ao menos? Tai ou Álvaro? Não. Não tem? Não tem nenhum artista? Não, composição não, mas eu busco inspiração na forma de cantar, na forma de melodicamente. Mas composição não, é muito original. Agora quando for das melodias, tens puxado? Por exemplo, em Moçambique eu ouço muito o Eizi, Kineira. Ok. Vamos lá, podes cantar. Eu ouço muito o Deltino Guerreiro também. Deltino Guerreiro. Sim. Eu, as vezes, as pessoas quando dizem, eu me inspiro em plano, escuto música, dixiste. Eu as vezes me pergunto, estás a escutar? Para escutar mesmo ou estás a ouvir as músicas? Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Por isso quando alguém te pergunta, ouviu? Não, não ouviu nada, significa que se calhar entrou ou saiu. É tal, conheces músicas do Eizi, Kineira? Conheço, conheço. Por isso que eu disse, eu busco mais melodicamente. As vezes não decoro. Depois eu tenho, tens alguma ligação com o Eizi? Não, não, infelizmente ainda não. Mas acredito que o Eizi está vendo essa cena. Não tem descredito aí, pois. Está aqui, no seu telefone. Tens número do Eizi, né? Sou um grande fã do Eizi, Kineira. Vamos lá, espera, vamos ligar. Sou um grande fã do Eizi. Não, aí, aí onde está Jair aí, mano? Sou um grande fã do Eizi. Porque vamos lá fazer o seguinte, quem sabe lá, a gente interaja diretamente com o Eizi. E é a única forma de nós fazermos ligações. 86, 42, 57, 96, 4. Vai chamar. Alô. Eizi. Como vai? Del Baxi. Você abandonou, me esqueceste-me já. Não, eu penso a estar com o que. O que é que quer dizer? O que é que... Niga que vem, que vem, que vem, que vem anambula, volta, não me liga, não faz nada. Mas... O que é que me errava aí? O que é que me errava aí? Não se pode. Nada, não me falaste nada. Mas vamos lá, Eizi, antes de nós falarmos outras coisas. É... Eu estou aqui no programa, né? E tem um jovem que disse, admira-te bastante. E por sinal, é um jovem que canta nice. Então... Para só não parecer que é uma coisa que passou despercebida. E por sinal, a gente vai entender que não combinamos nada. Então, eu gostaria que ouvisse isso... As palavras... Em primeira mão, a partir do jovem, né? Porque... É um jovem que canta nice. É um jovem que merece dar, pelo menos, aquele suporte. Não é sempre o suporte, é só... Vamos fazer um featuring, sei lá o quê. Pode falar com ele? Por favor... Álvaro... Eu também disse isso. É... 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 Acredito que é uma grande inspiração para muitos outros artistas moçambicanos. E eu sou um deles. Eu sou um deles. É... 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 Mas... 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 Não, mano. Epa... É uma inspiração para mim, e acredito que para muitos outros. Obrigado, continuou a fazer o seu trabalho da forma que fazes, na humildade de Deus, sempre. Ok. É... Sim. É um espaço para fazer papo. Podemos conversar? Podemos tomar um sumo ali e conversar? Não, temos três. Dás o número. Dás o número. Ao Delmax? Depois mandas uma mensagem. Ok, ok. Agora vou mandar uma capela aqui da tua música. Só para o Pippo sentir que eu sou realmente teu fã. Exatamente. Vamos lá isso. Vamos lá, vamos lá. Não, mas eu vou te encontrar. Eu vou te dizer que a música é nua. Não, 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 não. Mas todo mundo conhece suas músicas. Mas é um abraço forte aí, meu irmão. Um abraço forte. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Bom trabalho, muita força. Obrigado, obrigado. Escuta lá a capela pro peróizinho. Vamos, vamos. Diga assim. I just wanna love, love you. És minha bebê. Minha bebê. Minha bebê. I just wanna love, love you. Eu sou teu e tu és minha bebê. Grande cacete. Grande cacete. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Mas é minha inspiração. Saiba disso, mano. Saiba disso. Que te faz muito bem, mano. Muito obrigado. Não para tudo. Não para... Não para. Desfalto pra todo mundo. Obrigado, obrigado mais, meu irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos juntos, estamos. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Opa, o negócio vai correr lá. Vem aqui, vamos lá na semana. Vem aqui, vamos lá na semana. Nunca vem. Vem aqui, vamos lá na semana. Tá bom, então eu vou te aguardar. Estamos juntos, mano. Estamos juntos, ok. Ok, obrigado. Assim foi a ligação. Nada combinado. A minha intenção é criar laços entre artistas, não é só intrigas, como sabem que sou o maior bagunceiro. O barulho, né? A ideia não é só criar barulho, mas também é conectar os artistas. Porque no final do dia, quando um artista pequeno liga para o grande, existe aquela dificuldade. Então eu sou a ponte entre as duas partes. Ok, tá bom, Alvaro? Nós não vamos roubar muito tempo. Eu acho que já fizemos muita coisa por hoje. Acho que esse é um dos melhores programas se calhar. Que vais tirar algum proveito disso. Pois. Então, gostaria de saber o que se pode esperar mais? Acho que nós já falamos disso, hein? Mas podemos falar. Então. Podemos falar mais especificamente. Exatamente. O que se pode esperar? Agora vamos lançar no domingo, lá na segunda-feira. Vamos lançar o vídeo da música Tama de Chamulek. Ok. Espero que vocês curtam, que abracem. É a entrada apenas. Temos muita comida para vocês. Temos muito prato bom. Exato. Então, depois vamos lançar aí alguns singles que é para desarrumar mesmo. É para desarrumar. Últimas considerações. Beijos. Abraços. Contactos. E mais. Yeah. Contactos estão todos nas minhas páginas. Tayo Álvaro. Instagram Tayo Álvaro. Facebook Tayo Álvaro. TikTok Tayo Álvaro. Vão encontrar lá toda a informação para quem quer que seja entrar em contato comigo. Ok. Abraço para todos os meus fãs. Todos aqueles que gostam realmente da minha música. Se dá um tempinho para ouvir realmente o que é que eu quis dizer com uma frase na música. Então, um abraço imenso para vocês. E abraço também para aqueles que não gostam da minha música. Que continuam a descobrir novos caminhos para gostar dela. E espero por vocês no futuro. Ok. É tudo? É tudo. Ok. Chegado esse momento, queremos agradecer a você que estava a acompanhar o nosso programa. Dizer que nós somos a Geração 21 TV. A ideia mesmo é ajudar o artista. Delmax de Meica monitorou esse programa. O amigo Francisco Lápis assistiu o nosso programa. El Pedro é quem estava na captura das imagens. A Geração 21 transmitiu com muito gosto. A ONU é limitada. Deu aquele suporte básico. Parece básico, mas é grande. Nós vamos com as promessas de Voltária. nas próximas edições. Fiquem com a restante programação do nosso canal. A Geração 21 Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Seja bem-vindo a mais Consultando Médico 20. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV. O teu canal de primeira online.